Fala, fala galera, vídeo exclusivo para vocês, depois de muito pedido, claro, devido ao contratempo, a todos os afazeres, grande Daniel aceitou o nosso convite, está aqui, vai bater um grande papo com vocês, ele que é o CEO do Viper King Token, um dos projetos mais comentados em dezembro, teve o seu lançamento, está dando o que falar, Bom, Daniel, seja bem-vindo ao Canal Gênesis, eu quero dizer para vocês também, galera, que a descrição está recheadíssima de Viper King Token para vocês, primeiro passo, já entrem lá agora no grupo do Telegram, e aí vocês vão ouvindo a gente, mas já entrem lá, porque está rolando lá muitos papos, tem muitas compras do ativo, pessoal, está dando o que falar, Daniel, seja bem-vindo ao Canal Gênesis, eu quero que você fale um pouquinho de você, fale um pouquinho desse projeto maravilhoso, e o que aconteceu, Daniel, que está sendo um dos projetos mais comentados nas redes sociais atualmente. Que bom, que bom, eu fico feliz realmente porque o início não foi fácil, né, a gente, até você entrar no mercado, você realmente mostrar a sua força, mostrar, vamos dizer, a sua honestidade, realmente foi bastante difícil as pessoas confiarem, né, mas, graças a Deus, acabou acontecendo, a gente mostrou a real intenção por trás de fazer um projeto de uma criptomoeda, né, que realmente não é fácil. Eu digo para as pessoas hoje, ah, porque o pessoal tem uma cripto e tal, mas não é fácil chegar ao ponto hoje de mostrar realmente, de provar a confiança, de provar a sua integridade, né, em geral, de você poder lidar com o dinheiro dos outros. Nós começamos esse projeto em novembro, a ideia do projeto começou em novembro, conversando com um amigo, ele fez uma proposta, vamos fazer uma cripto junto e tal, depois a gente, tá bom, vamos lá. Em questão de meia hora, eu achei o nome, pensei na logo, deu tudo certo. Por motivos, ele não conseguiu, por motivos pessoais, ele não conseguiu entrar junto comigo e acabei eu propondo fazer o processo sozinho, né, que não foi nada fácil. Eu venho de origem realmente muito humilde, né, meus pais, eu nasci no Líbano, em 1978, nasci no meio das guerras do Oriente Médio, eu vivi no Líbano até os 15 anos de idade, devido a, realmente, ao cenário, né, que estava ocorrendo naquela época, as guerras que estavam ocorrendo, a gente, eu precisei sair do país para buscar oportunidades em outros lugares que escolhi o Brasil, que eu tinha familiares aqui. Aos 14 anos de idade, aproximando dos 15, eu saí do Líbano, vim sozinho para o Brasil procurar uma nova vida, uma nova oportunidade de vida. Acabei conseguindo fazer a minha vida, acabei, através de muito trabalho, conseguir chegar a um ponto que hoje eu tenho meus restaurantes no centro de Floripa, graças a Deus eu tenho uma vida estabilizada e acabei fazendo uma cripto. Por quê? Porque, realmente, é um mercado que eu gosto de lidar. Eu estou há 4, 5 anos nesse mercado, eu estudei muito bem esse mercado, eu sei como é que, aproximadamente, funcionam as coisas, que não foi muito fácil, também, de fazer as coisas na prática. Na teoria, parece ser fácil você fazer uma moeda, você introduzir ela no mercado e as pessoas negociarem ela. Mas, na prática, não é nada fácil. Para começar isso, nós começamos a receber muitas chacotas, muitas críticas, que somos amadores, que não vamos conseguir, uma série de coisas que, realmente, você precisa ter um psicológico muito forte para poder passar por essas críticas maldosas, que as pessoas, através de não conhecimento da outra parte, acaba fazendo certos comentários ofensivos, na real, na parte do entendimento dessa pessoa. Mas, com tudo isso, acabei encontrando mais força para continuar, acabei encontrando uma equipe excelente para me auxiliar também, em questão disso. Ao entrar nesse mercado, conforme eu falei, encontramos muitas dificuldades, principalmente para a introdução da ideia. Para a gente fazer tudo isso aí certinho, mostrar para o público que nós estamos aqui de boa fé, fizemos um contrato Bloxaf, que conseguiu atingir 100% de pontuação, conseguimos atingir. Nosso contrato, ele totalmente amarrado, não existe nada que a gente possa fazer. Para você ter uma ideia, eu lancei uma reflexão para o pessoal, receber uma reflexão na hora de algum investidor vender. Essa reflexão veio em Viperking. Nós tínhamos pedido para eles fazerem a reflexão em BNB. Quando a gente se deparou com a reflexão de Viperking, nós não tínhamos uma opção de fazer essa mudança. Para você ter uma ideia, uma simples mudança, nós não podíamos fazer. Então, veio o Viperking e vai continuar. Se nós quisermos fazer uma outra reflexão, nós teríamos que fazer um outro contrato. E um contrato com custo de 750 dólares. Não é um contrato barato. Então, nós continuamos com a opção de Viperking como reflexão. Quem quer comprar Viperking, se está interessado em adquirir Viperking, também vai estar interessado em adquirir uma reflexão de Viperking. Com tudo isso, a gente fez uma pré-venda inicial, uma whitelist, que tivemos um sucesso de whitelist muito bom, muita gente confiou. E através dessa confiança desse pessoal, que era do meu grupo cripto, que a gente lidava há bastante tempo, confiaram em mim e deram um pontapé inicial nesse projeto. Onde também a entrada na PINC não foi muito fácil também. A gente, além do contrato 100%, nós tivemos que fazer uma confirmação de identidade KYC na PINC. KYC na PINC nada mais é do que uma prova de faculdade. Como você está comigo aqui agora, eu estava no vídeo-chat com a pessoa aqui da PINC. Antes disso, eu tinha feito um processo muito grande também, teria mandado meus documentos. Depois dos meus documentos, pediram o CNPJ da minha empresa. Depois disso, pediram para eu fazer um vídeo assumindo a responsabilidade de todas as informações que eu estou dando. Depois disso, por final, uma entrevista com uma pessoa para me perguntar, para ter a certeza que eu não sou um laranja à frente desse projeto. As perguntas seriam bem específicas de funcionamento de cripto. Também a apresentação do projeto. Tive que ficar com o telefone na mão, mostrando a tela do computador. Mesmo assim, tinha que estar, de vez em quando, mostrando ao meu redor que não tem ninguém me auxiliando. Você tem uma ideia que é absolutamente muito exigente. Mostrei o projeto, o site, mostrei a comunidade, mostrei o Twitter e, após isso, virei a câmera para mim e fazendo várias perguntas sobre a criptomoeda, o que é blockchain, o que é uma carteira, o que é uma ledger, como é que funciona isso, o que é um tal cripto, como é que funciona. Então, através disso, respondi 99% das perguntas e acabei passando pelo processo do KYC. Depois disso, nós fizemos um AMA lá no grupo Bloxafo, que é um grupo internacional. Fizemos um AMA interpretado, né? Eu falando em português, o intérprete falando em inglês, para nós completar todos os selos da Pink. Nós tivemos o selo da Auditoria Bloxafo, tivemos o selo da KYC e tivemos o selo do DOCS, onde nós, graças a Deus, vendemos também relativamente bem na Pink, onde possibilitou de a gente fazer um lançamento excelente do projeto. Ao lançar o projeto, claro que no lançamento existe aquele altos e baixos. O projeto subiu bem, nós chegamos a uma TH de 60 mil dólares ou um pouquinho mais, baixou para 18 mil dólares. Consequentemente, disso, a comunidade realmente ajudou muito, abraçou o projeto e o projeto voltou aos patamares de ir acima do preço de lançamento e se mantém gradativamente subindo no ranking, né? Depois disso, nós estamos no CMC Brasil, onde foi uma boa listagem para a gente, acabou fazendo uma boa visibilidade para nós. Estamos hoje listados em PancakeSwap, estamos listados na PocoinSwap, na ZecorSwap, na Cripto no Pix e PixSwap. Nós temos várias opções de onde você pode comprar a nossa moeda. E, além do marketing, inclusive fiz bastante vídeos com você na época da WL, na época da Pink e o lançamento também, você lançou bastante vídeos para a gente, por isso que a gente está mantendo bastante parceria contigo, porque realmente é um canal top, trouxe bastante visibilidade para a gente, trouxe bastante coisa para a gente, inclusive você também, o nosso investidor, que comprou na Pink, comprou na WL, então quer dizer, só falta comprar no gráfico agora, né? Então, falta essa parte de você comprar no gráfico, para mostrar ao pessoal como é que compra na Pink, como é que compra na Pancake, né? Então, o que eu digo, pode falar, quer fazer alguma coisa? Eu ia dizer exatamente que você comentou o lançamento, Daniel, e o que acontece, né? Eu achei impressionante, a gente está com um canal aí um pouco mais de quatro anos, então achei impressionante a sua transparência junto à comunidade, e você foi ali explicando, igual você explicou agora para o pessoal, o passo a passo foi trazendo, né? Foi envolvendo a turma com as verdades que você apresentou, e aí o legal de tudo é que teve o lançamento, e entra uma galera, claro, realiza ali 10, 20, 30%, entra o scalper, entra o cara que faz o day trader, entra o cara que faz o swing trade, e o gráfico deu, né? Teve aquele lançamento, o gráfico deu uma corrigida, e agora, nesse momento, né? Que nós estamos gravando, pode ser que até a gente colocar esse, fazer as edições aqui e tudo mais, o que acontece? Está muito ali na ATH esse projeto, então assim, a galera de fato comprou a ideia, está acreditando no projeto, e eu estou vendo ele crescer de uma maneira bem saudável e constante, sem aqueles famosos pumps and dumps, que quem compra lá em cima, depois para recuperar, né? Às vezes nem recupera, então o projeto está crescendo de uma maneira saudável, onde todos estão sendo beneficiados, né? Então isso é bem bacana, eu gostaria só de agregar esse comentário, pelo que eu vi no seu projeto, está bem bacana mesmo. Realmente, o projeto, quando a gente lançou, muita gente comprou no lançamento e realizou lucros, né? Alguns que compraram mais no topo, acabou o projeto retrocedendo abaixo do preço do lançamento, onde alguns saíram achando que o projeto morreu, outros continuaram ali e hoje estão com o investimento recuperado e estão vendo a transparência do trabalho. Por que eu digo transparência do trabalho? Quando a comunidade fica ansiosa, ela fica receosa, a comunidade vai vender o seu investimento, ela não vai continuar. A partir do momento que você é transparente com a sua comunidade, vai trazendo para eles as notícias passo a passo, vão ficando confiáveis, vão ficando felizes com isso, vão ficando confortáveis e confiantes. A partir do momento que você vai jogando para frente, amanhã, e quem sabe, e prepare-se, e levante-se, e não sei o quê, eu não gosto desse tipo de coisas, porque antes de ser CEO, eu sou investidor, né? E eu estava vendo a questão do descaso dos alguns CEOs com os projetos com o investidor. Vivem criando uma expectativa, uma falsa expectativa, geralmente para criar uma movimentação no gráfico. e não é o meu compromisso com o meu investidor. Meu compromisso com o investidor, com a verdade. Porém, tem alguns que estão vendendo, a maioria está comprando e segurando. Inclusive, nós estamos com o projeto de, estamos fazendo esse vídeo, entrevista com você, estamos com o projeto para sexta-feira fazer uma live no YouTube, no Telegram passada para o YouTube, uma live nacional, quem sabe internacional também, que qualquer um pode entrar, não é uma live fechada, somente é o Telegram. Consequente, me disse, sábado, eu vou colocar a Viper King no Times Square, no telão do Times Square. Então, a gente está fazendo um trabalho onde a Viper King, ela precisa ser conhecida mundialmente falando, ela tem que ser conhecida. A gente não pode se limitar ao Telegram, não pode se limitar ao Brasil, aos Estados Unidos, a gente vai querer alastrar esse laço Viper King para o mundo todo. Inclusive, nós estamos com um projetaço muito grande, está em desenvolvimento. Além do site da Viper King, que está sendo todo reformulado agora, estamos com um projeto de uma, como é que eu vou dizer, um portal de informações Viper King. O que esse portal de informações vai conter? Vai conter informações atualizadas do mundo cripto, vai entrar lá, você vai analisar, você vai navegar ali, você quer saber de alguma moeda, alguma informação relevante, você vai entrar no site da Viper King. Também vai ter uma opção, uma aba de jogos, que você vai ter jogos de você pagar para jogar, tem outros jogos que você joga para ganhar, tem o e-commerce, que nós vamos abrir uma loja dentro, uma loja não, vamos dizer uma e-commerce, se você tem um produto para vender, você vai alugar um espaço nessa loja e-commerce nossa, e você vai realmente nos pagar um aluguel, uma porcentagem em cima da rentabilidade, e que isso tudo vai ser revertido para a Viper King em forma de injeção da liguidez e queima da moeda para torná-la escassa e consequentemente mais valiosa. E também estaremos incluindo uma swap dentro desse portal, onde você também pode estar comprando e vendendo os criptos por lá a troco de banana. Por exemplo, se você paga em outro lugar 15, 20 centavos, na swap Viper King você vai pagar 3, 5 centavos. Então tem todo um aparato para a gente fazer e também vamos criar uma aba de propaganda, como é que se chama isso em inglês? Um marketplace, onde você tem um produto, tem uma empresa, nós vamos fazer um banner para você e vamos incluir um quadradinho para você fazer a sua propaganda ali, além da inteligência artificial que vai ser abastecida juntamente com o pessoal que vai entrando, ele vai perguntando para essa inteligência artificial e ela vai respondendo, buscando a informação para ele. Então nós vamos fazer um portal bem completo, um portal bem bacana para o pessoal entrar, além de ver algumas propagandas, alguma coisa que possa fazer ali, possa adquirir algum conhecimento, vai ter os jogos, vai ter o e-commerce para poder fazer alguma compra, vai ter a swap também para poder fazer alguma negociação com taxa de gás barata e tudo que vai precisar de entrar no site, depois vai afunilar ali e você vai entrar no portal e consequentemente disso vai acabar conhecendo a nossa moeda, quem sabe comprar lá dentro do portal sem taxa nenhuma, sem taxa de gás, através da nossa swap. Então nós temos um projeto muito grande para seguir e estamos no caminho certo, principalmente mostrando confiabilidade, mostrando segurança para o nosso investidor, com o nosso contrato Bloxafo que não permite que a gente mexa em nada, além das taxas, que no máximo chega a 10%, não passa disso, e fora isso a gente não consegue fazer uma trava de venda, uma trava de compra, uma blacklist, qualquer outra coisa não dá para fazer. Então tudo que nós estamos fazendo no mercado hoje, mostrando para o nosso investidor, a confiabilidade vai perquim, onde ele vai entrar, vai negociar as suas moedas, lá vai comprar a nossa moeda, na swap vai poder negociar as moedas também, consequentemente disso, poder navegar no portal com total transparência e facilidade. Show de bola, Daniel. E eu queria pedir para você, antes da gente ir encerrando esse vídeo, para você mostrar um pouquinho a comunidade, eu acredito que você separou alguma rede social, Twitter, por exemplo, e também fazer um comentário aqui, eu estava olhando o supply, o supply, por se tratar de um token, já é um supply reduzido, e você colocou também, vamos dizer assim, como um utility token, com essa swap, com esse marketplace e tudo mais, então, já é um supply reduzido, vai ter burden, e ainda é um utility token, então, esperar esse token aí, para os próximos dias, meses e anos, e eu quero que você também mostre um pouquinho da comunidade para a galera, que eu já coloquei todos os links na descrição, e também mostra ali o Twitter, mas fala o que você espera então, com tudo isso que você apresentou, palavras do Daniel, da Viper King, para os próximos dias, meses e anos, claro, Daniel. Então, eu espero realmente, que a gente possa fazer um bom trabalho, junto com a comunidade, que a gente possa apresentar, um bom trabalho, para a comunidade, que vai se juntar a gente, e quero dizer para vocês, a gente está fazendo, um serviço de total transparência, não escondemos nada, do nosso investidor, tudo que acontece, gradativamente falando, a gente, eu entro na comunidade, diariamente temos cal na comunidade, para mostrar tudo o que nós estamos fazendo, todo o progresso, aquilo que dá certo, aquilo que não está dando certo, aquilo que está demorando, aquilo que de imediato acontece, então nós temos total transparência, com o nosso investidor, o nosso investidor, ele não precisa perguntar nada, todos os dias, eu estou atualizando a comunidade, de tudo que está acontecendo, até porque, o investidor, ele não é apenas um investidor, ele é um sócio, do nosso projeto, então a gente, trata nosso investidor, como um sócio, não é um simples investidor, que claro que ele pode sair, a hora que ele quiser do projeto, mas enquanto ele está ali dentro, ele merece todo o respeito, merece toda a transparência, porque o dinheiro dele está ali, e ele é um sócio, da nossa cripto, por isso que ele, merece que a gente, está sempre atualizando, sem precisar ele pedir, da nossa atualização, a tela está sendo compartilhada, certinho? Está certinho sim Daniel, a galera está vendo aí, a comunidade BR, da Viper King, primeiro eu vou mostrar, a comunidade BR, e rolando compras, no momento que a gente já clicou, já está rolando compras, tem mais compras aqui, tem bastante compras, o nosso supply, falando do supply, nós estamos com um supply, estávamos com um supply, total circulante, de 300 milhões, queimamos no lançamento, 12 milhões e 300 mil tokens, por que nós queimamos no lançamento? Isso sobrou, da venda da Pink, então o projeto, que fica com um token para si, ele é um projeto, vamos dizer entre parênteses, ele é maldoso, porque ele pode depois o token valorizar, ele pode despejar em cima da comunidade, e esse não é nosso foco, nosso foco é manter o projeto sem token, por que? Se o projeto quiser token, ele tem que comprar no gráfico, se o CEO ou algum dos participantes da equipe quiser token, ele tem que comprar no gráfico como qualquer outro investidor, não é ganhar o token, sendo sobrou das pré-vendas, e ficar com o projeto para despejar em cima do investidor, nosso serviço com total transparência, nossa comunidade é bastante engajada, o dia inteiro nós conversando, trocando ideia, eu sempre tentando buscar a ideia da comunidade, a comunidade tem me ajudado muito, em questão de encontrar parceiros, encontrar grupos para a gente fazer parcerias e botar o bote de compras lá também, então tem várias coisas que a comunidade tem me ajudado, eu sempre falo, a comunidade não abraçou o projeto, primeiro, a comunidade se abraçou ao redor do projeto, por isso que eu digo, união na comunidade, não é cada um por si, cada um por si na comunidade, tudo bem, o projeto vai bem, mas se a comunidade se abraça, se respeita, se ajuda, o projeto vai melhor ainda, eu ressalto aqui que o nosso ADM, ele estava com pouco menos de um milhão de tokens, e o pessoal ficou sabendo que ele não tinha fechado um milhão de tokens ainda, e se juntaram, cada um deu um pouquinho, passaram para a carteira dele, e ele acabou fechando um milhão de tokens Vapor King, então isso me deixou muito feliz, muito alegre pela comunidade que eu consegui construir, pela honestidade deles, pelo caráter deles, em ajudar um ADM a concluir a meta dele de um milhão de tokens, isso para mim foi o marco da minha jornada, foi muito bom eu vê-los ajudando o próximo, não só ele, como às vezes eles ajudam um ao outro a completar uma meta, que isso é importantíssimo numa comunidade engajada, uma comunidade firme e forte, se abraçou ao redor do projeto, não só abraçou o projeto, então isso é muito interessante, muito bom. Show de bola, Daniel, e o Twitter também, mostra aí o Twitter para a gente. Esse é o nosso Twitter, que também tem bastante engajamento. Nós temos mais três minutinhos apenas aí, de verdade. Ótimo, não, vamos ter, vamos conseguir, vai sobrar tempo ainda. Nosso Twitter, essa parte aqui que nós pedimos a listagem no CMC e no CG, aí nós tínhamos que realmente fazer essa parte do Twitter, marcando a CoinMarketCap, marcando a CoinGecko, para eles verem aonde que a gente fez, que realmente o projeto fez a listagem, porque nós contratamos um terceiro para fazer todo o processo, aonde que o projeto tem que postar o pedido, aqui com numeração do, vamos dizer, do protocolo, para a CoinMarketCap confirmar que não foi um pedido aleatório de uma pessoa que quis fazer. Então, por enquanto, nós estamos em processo de avaliação pelo CoinGecko, pela CoinGecko aqui, e pela CoinMarketCap. Não apareceu o Twitter para nós, interrompe o compartilhamento e compartilha, acredito, no modelo desktop, para ver se aparece. O Twitter não apareceu? Não, só apareceu o... E agora? Agora sim, aí está aí o ViperKing Twitter, show de bola. aqui o ViperKing Twitter, como falei, essa parte da CMC, a parte da CoinGecko, que foi pedido, esse aqui são a parte que a gente fez a listagem, com aqui a parte, se vocês estão vendo que eu estou riscando aqui, a parte do protocolo que a gente tinha que fazer a postagem para confirmar que foi o projeto que pediu a listagem através de terceiros, e com o CoinMarketCap vai analisar a comunidade, vai analisar o engajamento no Twitter, vai analisar o projeto em si, para poder fazer a listagem junto com a CoinGecko, e várias outras postagens. Todos os dias nós fazemos três, quatro postagens para o pessoal estar engajando juntamente com o nosso Twitter, ViperKing Token. Então, nós estamos no caminho certo, temos o Twitter, temos o Telegram, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Facebook, nós estamos fazendo uma gama de divulgação do token que a gente está querendo que realmente que todo mundo conheça o ViperKing Token e poder desfrutar desse bom trabalho que nós iremos apresentar aos nossos investidores. Show de bola, grande Daniel. Compartilhar aqui, abrir tela para a gente fazer a despedida. Bom, quero agradecer a sua presença ao canal, já deixar um convite aberto para você retornar aqui, passando mais novidades, dizer que vou continuar acompanhando o projeto, bons projetos, a gente gosta de trazer ao canal Gênesis, então agradecer a sua presença, querido. Você tem um mês aí pelo serviço apresentando a ViperKing direto aí. Fechamos uma parceria de um mês, quando acabar isso a gente estuda uma outra parceria aí. Show de bola. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo conteúdo. Então, ViperKing Token aqui no canal Gênesis. Galera, valeu! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!